Bom, estamos aqui no topo do Patuxai, o Arco do Triunfo do Laos, na capital Vietjane. Belas vistas daqui de cima, se vê uma cidade muito agradável, com belos palácios, bem arborizada, verde, com suas belas, belos chafaízes. Dentro tem uma série de barracas para você comprar subindo. A entrada é 3 mil keeps, menos de um real, um real aproximadamente, muito barato, vale a pena subir e não é tão difícil, a escadaria é suportável, imagine subir 6, 7 andares de escada de um edifício. Muito bonito, aqui alguma oferenda. Esses telhados muito bonitos. Bom galera, é isso aí, um abraço e logo logo voltaremos. E aí Obrigado.